...novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Neste momento, a CPDN realiza a entrega do mais novo 39.500 para a linha 26 Jasper. Vamos lá. 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 Vamos lá.